Abre lá, abre lá o programa, abre lá o programa, vamos lá começar. É o oitavo episódio, o último da temporada piloto. Eu tenho que brifá-los. Isso é sujo, tu é que és o host. Oh, não és o host. Ah, então vamos embora. Tu é que faz uma cena mais global. É global. Oitavo episódio do Mata Mata e desta vez não há guião, não há alinhamento, não há convidado, não há nada. Há só três gás que vêm aqui debater para depois irmos aqui para uma pausazinha. Só porque agora, às vezes até chateia estar tanto a pensar futebol na hora e é isso. Férias, não é? Se bem que tu acho que estavas disposto a vir para cá mesmo durante as férias. Podia passar aqui as férias também. E não se esqueçam que agosto começa à época, portanto há sempre um dia para vir. Acho que temos de dar algum descanso. É verdade, mas não podíamos ir embora sem antes dizer às pessoas que nos vamos embora. Olha, tens canecas novas? Já que elogiaste o genérico, eu acho que é o programa perfeito para iniciarmos e puxarmos com canecas. O que está aqui dentro é segredo. Ui, espero que não seja alto, porque senão já fomos. Não, não, não. Não vai haver brindes, portanto é uma boa pista. Ok. Olha, diga-me uma coisa. O que é que vos marcou mais nesta semana? O que é que marcou mais nesta semana? É fácil. É tão fácil? Eu acho que foi o Sub-21. Não sei o que tens em mente. Luís Castro. Para mim foi muito mais impactante do que o Sub-21. Já toda a gente sabia que íamos de vela. Não, não. Não concordo contigo. Eu concordo, mas queres falar de Luís Castro. Concordo muito comigo. Não, não tem a ver com isso. Olha, feche os olhos. Ouvintes, fechem os olhos e pensem na semana. Pensem no desporto. O que é que vos marca? Plim, 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 plim. É, é, é. Tudo bem. É o que me veio à cabeça. Mas o Sub-21 também, se quiseres, também vamos a conversa para o plim, 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 plim. No fundo vai tudo parar ao plim. Eu aumento a taxa de juros, claramente. É. Olha, olha que nem queria ir por aí. Mas pronto, queres falar do Luís Castro. Do Luís Castro. Bruno. Não, eu quero-vos perguntar uma coisa, já agora. O que é que vale mais? O compromisso, a palavra, aquilo que está assento? Ou de repente ele fazer o que fez, que é virou-se para os jornalistas todos? Hoje, sei lá, amanhã aparece-lhe uma proposta melhor, como é que é? Mas ele tem um contrato. Mas ele também disse uma coisa que é verdade, que é, se eu sou assim tão importante, porquê é que não meteram uma cláusula de rescisão de 50 milhões? E ele está sem cláusula de rescisão? Não, não. 2 milhões. Ah, tem uma cláusula de 2 milhões. 10 milhões de reais. E isto, mas... Ok, eu não sabia disso. 10 milhões de reais. Se calhar ele está um bocado ofendido de ter uma cláusula tão pequena ou não? Não, não está ofendido porque assinaram... Repara, o que ele diz é verdade. Ele está a cumprir o contrato dele. E o contrato dele, uma das opções é seguir até o fim. Outra é o clube, neste caso a SAF, não estar de acordo com o desempenho dele, mandá-lo embora e pagar o que falta do contrato. Outra ainda é ele próprio decidir ir embora e restituir a SAF num valor que está lá de 10 milhões de reais. Pronto, ele vai cumprir o contrato. Batem a cláusula e ele vai. Claro. Batem a cláusula e ele vai. Pô, e acho que ele tem toda a razão. Não vale a pena ser hipócrita, acho que é... Ele em consciência... A diferença deve ser tão grande, eu não sei quais são os nus, mas... São 4 vezes mais. Ah pá. E ele diz... São 4 vezes mais e, ó Pedro, não te esqueças que... Há 2 meses, em Abril, em Abril, quando ele não se qualificou para a final, para a meia-final da Carioca, pediram a cabeça dele. Há pouco tempo. Há pouco tempo era fora Luís Castro, fora Luís Castro. Agora já estava como um deus e agora já não presta outra vez. Mas o futebol é isto mesmo, o futebol é esta emoção que... Portanto, resumindo, acho que... Mas eu acho que não é só dinheiro, eu acho que ele tem uma mágoa qualquer ali com o clube. Pelo menos foi o que eu entendi entre linhas. Vamos lá, a imprensa brasileira é que é super agressiva e estão constantemente com isso. E pá, ele o quis esclarecer e ao ser... Ele quando diz, é pá, tu és jornalista, se te forem pagar 4 vezes mais ou 5 vezes mais, o que é que tu fazes? És fiel ao jornal à bola? Tu sabes? É, nessa ele teve muito bem. Porque acho que há uma hipocrisia muito grande quando se fala de valores. Porque nós, quando é com o nosso trabalho, praticamente fazemos a mesma coisa. Quer dizer, ele é dependente simplesmente do bem-estar da sua família. A partir do momento em que há uma proposta muito melhor, é óbvio que ele não vai pensar 2 vezes. A não ser que... O cara é que tu encaras os teus filhos. Então algum dia a tua vida corre mal e tu vais ficar... Não, olha, eu rejeitei uma coisa porque... E não é só isso, ele está no Brasil. As épocas no calendário são completamente distintas. Eu acho que se ele estivesse na Europa e se isto aparecesse, ele provavelmente acabaria uma época e depois iniciava a outra. Nós estamos aqui a falar de uma altura em que ele vai sair a meio porque... Repara uma coisa, desportivamente, desportivamente, claramente, o projeto do Botafogo é um projeto melhor. Sim, portanto... O Campeonato Brasileiro, enfim, não é? E a fazer o que ele está a fazer naquele campeonato, vai com uma vantagem de 7 ou 8 pontos sobre o segundo. Sobre... Com uma equipa que ninguém... Ganhou ao Palmeiras. Exato, ganhou ao Palmeiras, ganhou ao Atletico Miner, ganhou ao Corinthians, ganhou ao Flamengo, quer dizer, todos os candidatos ele ganhou, ele atropelou todos. E ele está a fazer um trabalho excepcional. Agora, se me perguntares, se ele for... Ele sendo campeão pelo Botafogo, ou daqui a um ano, um jogador como o Cristiano Ronaldo, poder dizer que foi dos melhores treinadores que ele teve e... Vale mais o elogio de um Cristiano Ronaldo do que o título do Botafogo no Brasil. Já. Certo? Certo. Portanto, este é um ponto. Outro ponto é isto que estava a falar. É a inconstância que existe no futebol, no geral, já é assim. No Brasil, então, muito mais e ele só se aguentou por ser uma safa, o John Texer é que é o dono, aguentou o lapso, já tinha ido a andar há muito tempo, e ele vê uma proposta a chegar, ir treinar a equipa do Cristiano Ronaldo, que está a contratar jogadores para fazer ali. Vai ajudar muito provavelmente, e se calhar isso motivou um bocado, se bem que no Botafogo ele deveria ter mais ou menos a mesma função, ele vai organizar toda a estrutura do futebol do clube, não é? Porque eles querem evoluir, e evoluir não é só contratar bons jogadores nas equipas, tens de começar por baixo. E ele, ele teve muitos anos ligado à base, à formação do Futebol Clube do Porto, então é normal que ele tenha também ali algum... Tenho aqui um gajo extremamente competente, eu gostava imenso de tê-lo na minha equipa. E vai para lá o vai, e a ganhar o que ele vai ganhar, sem ter a obrigação, entre aspas, como tem no Brasil, não tanto sujeito ao fim de dois jogos, perder dois jogos e ir embora. É bem, eu acho que ele faz bem, vai ganhar quatro vezes mais, vai ganhar... Não é a discussão. Não estamos, quer dizer, é preciso quatro anos no Brasil para ganhar o que... E os clubes, o que têm que fazer, se não querem correr estes riscos, é não meter cláusulas de rescisão, então meterem cláusulas de rescisão, que digam, ok, fiquei sem o treinador, mas pelo menos recebi os tais 50 milhões. Eu acho que eles nem, o Botafogo nem, nem eles sabiam que ia dar tão certo. Pois, claro. Como não estava a dar. Mas por isso é que ele diz, então, mas se eu sou assim tão fundamental no projeto, tinham posto cláusula, se acreditassem. Olha, já reparaste, como não sabemos o que é que vamos falar, porque o dono decidiu não partilhar connosco essa informação... Estás a jogar até... Eu não sei se devo... Não, não, não. Eu não sei o que é que devo acrescentar a este tema. Não, eu deixo... Eu queria saber da vossa opinião. É um tema que se falou muito durante a semana, acho que até foi o que se falou mais durante a semana, e aquela conferência de imprensa que ele deu acaba por ser muito elucidativa daquilo que muitas vezes é o nosso julgamento, e quando nós ouvimos aquilo realmente ficamos... É uma conferência de imprensa à imagem de Luís Castro. Luís Castro é aquilo. Como o Abel. Exato, exato. E eu acho que a partir daí nós temos, obviamente, um ponto de partida muito importante, porque estamos a falar de um campeonato onde muitos jogadores estão a optar, não só jogadores, mas também torneadores estão a optar. E o Bruno disse uma coisa à semana passada, que é muito importante, que é... Não sabemos quanto tempo é que isto vai durar, aproveitem agora. Acho que é pura e simplesmente isto. Isso vai no seguimento daquilo que eu ia dizer, que é... Tivemos a falar... Inicialmente começávamos a dizer que isto era um fenómeno para os jogadores já em final de carreira, mas que receávamos que se estendesse a jogadores no momento alto das suas carreiras. E agora tivemos outro fenómeno, que foi o Jota. Que idade tem o Jota? 26? 24? Tanto? Sim, vou confirmar. Sim, penso que sim. No máximo 24. 24, 25. Vou já confirmar. O Jota vai ganhar sete vezes mais do que ganhavam no Celtic. Vai entrar o JJ, não é? Hã? Vai. Essa é outra. O Jota vai para o pé do JJ. Mas portanto, o Jota vai ganhar sete vezes mais, se calhar faz lá... 24 anos. 24. Imagina, se calhar aos 27 está carregado, está carregadíssimo, e pode ir jogar para a Inglaterra. Não é? Que seria, digamos, o... A vida dos ingleses... Exato, seria no caminho natural quem sai do Celtic, e que é o jogador mais influente do Celtic, ir para a Inglaterra. E portanto, ele vai a tempo. Realmente temos o Jesus, provavelmente ias falar nele, que foi para o sítio de sonho, supostamente. Era aqui o próximo tema. O sonho dele era voltar para onde esteve, provavelmente. É sim, eu sei que vocês ouviram o que eu disse e riram-se muito, e hoje em dia também me riu, porque afinal ele não se importa de voltar, ele já lá esteve, não é? Se calhar ele vai dizer que ele é que abriu aquelas portas. É o mais provável. É verdade. Ele quando esteve lá, eu sei que ele quando esteve lá, fez um... acho que em 20 jogos teve 20 vitórias, ou 18 vitórias. Até chegar... Aliás, o Ronaldo, acho que desde que viu isso, disse, pá, eu quero ir jogar para a Arábia. Até chegar o... Só não quer ser treinado, vê-lo o Jota Jota. Exato, até chegar o Rui Vitória e passar-lhe na tabela e ao WhatsApp. Foi basicamente o que aconteceu. Olha, mas no nosso grupo WhatsApp, houve alguém que disse uma piada engraçada, que era a possibilidade do Bernardo ir jogar para o... ser treinado por ele o Jota Jota. Para a lateral esquerda. Isso era fabuloso, não é? Isso era inacreditável. Imagina. Se calhar foi por causa disso que o Bernardo recusou, não? O Bernardo não recusou. Não é que era o... não. À partida, o que eu li foi que ele recusou a Arábia Saudita. Ah, foi? Já. Pelo menos foram as últimas... Se calhar é ser ao clube mesmo. Já. Muito provavelmente era, e se calhar é essa a razão dele não ir. É pá, não é fácil. Não é fácil tu dizeres que não há um projeto deste. E depois quando tu começas a ver os jogadores que estão aí para lá, Benzema, Scantese, Koulibaly... Já ali há alguma substância, não é? Já começas a dizer, espera aí, isto se calhar dois ou três anos assim a dar ferro, já... Quais eram os valores do Bernardo que se falava? Era tipo 4 milhões de meses? Era 5 milhões por mês. Não, 7 milhões por mês, que era parecido àquilo que ele ganhava por ano, será? Era uma coisa assim qualquer, ou seja, ele por ano ia ganhar por mês. Do Bernardo, a última que eu vi era 40 milhões... Era 990... Era 1 milhão por semana. Era 40 e tal milhões. Eu aceitava uma merda dessas. 1 milhão por semana, 4... Eu aceitava uma cena dessas, irmão. Era gás que eu ia fazer isso, treinar à mãe. Eu acho que eu negociava. Não, quer dizer, 1 milhão por semana, não. Para aquilo que eu jogo, não. Para aquilo que eu jogo. Não estou a falar do Bernardo, é para aquilo que eu jogo. Não, 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 não. Olha, entretanto, eu penso que, não sei o que é que vocês pensam nisto, mas o mercado começou ontem, oficialmente, não é? Ainda muitos jogadores jovens vão lá parar. E acho que ao dia de hoje é impossível nós pensarmos no fecho do mercado, como é que vai estar realmente aquela liga. Porque, pelo que se percebe, isto não vai ficar por aqui. E vamos ter realmente uma Europa diferente. Eu não sei o que é que vocês pensam sobre isto. No sentido em que, à medida que o tempo avança, nós vamos vendo cada vez mais jogadores a ir para lá. Sabes o que eu acho? Eu acho que está tudo à espera das movimentações da Arábia, não é? Porque depois aquilo é feito... A Arábia vai dar, como deu, 55 milhões, não é? Pelo Rubéné. Rubéné, sim. Que eu achava que não ia acontecer. Iam buscar os jogadores só em final de contrato, mas quer dizer, 55 milhões e pelo Jota também deram 23 milhões, ou o que foi. Esses clubes começam a ter dinheiro para depois... Isto depois vai começando a mexer. Mas começa sempre tudo lá de cima. Portanto, está tudo à espera, acho eu. Olha, e diz-me uma coisa. Mbappé no Liverpool, 300 milhões, achas que é possível? Eu acho que era possível. Adorava ver o Mbappé noutro clube, que não é o Paris Saint-Germain, e noutra liga que não é a francesa. Vi. Ainda não há novidades. Eu vou tendo aqui a perceber se há alguma contratação do Timor. Mas depois já não há nada. Gostava de o ver, gostava de o ver ainda. É pá, eu adorava ver ele no Liverpool, eu adoro o Liverpool. Ele vai sair do Paris e não é por dinheiro, portanto ele sabe onde é que quer ir. Mas ele acabou por renovar. E quer ir para o Real Madrid, portanto não vale a pena. Mbappé? Não, ainda não. Ainda nada? Não, no final do ano pode sair a custar. Mas ele não vai por dinheiro, o gajo vai, ele... Ele quer ir para o Real Madrid, meu. Mas ouve, ele quer ir para o Real Madrid, mas se tiver um Real Madrid que lhe oferece 20 e tem um Liverpool que lhe oferece 40... Não acredito. Eu não sei se ele vai para o Real Madrid ganhar 20. Eu acho que vai. Pois realmente fala-se as últimas notícias até dão conta dele querer ir para o Real Madrid. Mas faz uma... Pois é, ele sempre disse que queria ir para o Real Madrid, sim. Já, já. Mas eu gostava do governo... Olha, sim, epá, mas ele vai para o Real. Com essa certeza absoluta. Assim, eu acho que se ele for para o Real Madrid, aquele clube é a cara dele. Eu estava-se a falar... Sim, também. É o Real Madrid. E acho que... Estavas-se a falar... Sim, faz todo o sentido. Estavas-se a falar... Já viram a equipa que ele está a... Que o Real está a fazer? Sim. Quer dizer... Já é só ir para os campos dos novos. Agora mete lá um Mbappé, aquilo estoura completamente. Sim, sim. E já se sabe que eles é um bocado como... Como o Benfica não ganhar um ou dois anos o campeonato nacional, para eles é a Champions. Depende-se, ficam aquilo fazes urticária, não é? Olha, mas o... Portanto, já estão a preparar a equipa para a próxima Champions, claro. Mas não sei se vocês têm a mesma ideia que eu. Esta... Esta equipa que o Real Madrid está a fazer, que começou com os Galácticos. O Florentino Pérez construiu a equipa dos Galácticos. Esta, ele quer fazer os Galácticos versão 2, não é? Mas nós olhávamos para a primeira equipa dos Galácticos. E era muito mais... Impressionante do que... Em termos de nome, em termos de peso do nome, muito mais do que este. Já viste bem que... Raul, Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos... Figo, Zidane... Casilhas, estava na baliza, não é? Casilhas. Já viste bem o que é que era... Hoje... Ok, foram buscar o Bellingham, tens o Rodrigo, tens o Vini Júnior... Mas acho que não têm tanto, aquele peso não é... Sim, concordo contigo. Falta, falta... Já estávamos a falar dos treinadores, esta é mais uma do Última Hora, Steven Gerrard também vai treinar para a Arábia Saudita. Vai para a Arábia? É o que eu te digo, sou a minha que não me vê. É inacreditável, já. Olha, ainda... Brozovich também, bem, Brozovich, Marcelo Brozovich, Alnassar. Brozovich joga tanto. Nós estávamos a falar de que... Já se com 30 anos. Era um preciso, não sei quantos anos, para a Liga ser competitiva, não é competitiva, mas isto realmente dá para falar, quer dizer, com uma equipa destas, acho que até eu vou ver os jogos só para perceber como é que é ali o futebol. Mas cada equipa... Agora vê o Luiz Carro, tenho o Ronaldo, tenho o Brozovich. É que agora já tens... Exatamente, agora já começas a ter treinadores para mexer naquilo. Ok, mas está bem, mas estão lá os jogadores árabes na mesma, não é? Ah bem, eles andam lá. Se eles precisam para fazer as barreiras nos treinos, já precisam. E eles assim ainda se sobressaia mais. Mas olha, eu queria falar numa coisa que tem a ver com a Arábia, que era... O teu Benfica adorava, por exemplo, que fossem buscar o Gonçalo Ramos mesmo, porque repara, o homem tem uma cláusula de 120. Certo. Já se falou 80, agora já se fala na hipótese de uma proposta de 60. Não, mas o Gonçalo não vai para lá nenhum. Não, não me parece. O que o Benfica disse foi que o vendia, que não o vendia, abaixo dos 80. E entretanto houve uma proposta de 60. Foi? Eu não acho... Eu 60 milhões, estando agora a começar o... Esta janela, estando a começar agora, 60 milhões como primeira proposta, acho que não deve fugir muito disso. Se me perguntar os 80 milhões, eu acho que é muito. 60 milhões acho que já é um bom valor. Acredito ali, se calhar, 70 milhões, 75. E o Darwin achaste muito, 120 ou não? O Darwin foi 70 e tal milhões. Foi 70 e tal, o Darwin. O Darwin foi 73 ou 75 milhões. Sim, podia chegar aos 80 milhões. Exato. Não chegou... Então, e comparativamente o peso do Darwin, o jogador de Darwin no Benfica, comparativamente ao Gonçalo Ramos no Benfica atual? Acho que... Não sei, eu vejo... Acho que é muito, pois dois, tanto para um como para o outro. Sim, eu também acho. Eu também acho. Mas falávamos isto a semana passada, que é um mercado completamente inflacionado, e estes números entram automaticamente nessa inflação. Portanto, a mim, não me surpreendia se aparecessem 80 milhões pelo Gonçalo Ramos, mas diz tudo sobre aquilo que é o estado atual do futebol e dos milhões que se dão. Mas eu acho que mesmo assim, não vai ser fácil vender o Gonçalo, ou pelo menos como uma proposta que o Benfica queira. Mas será que o Benfica... Eu ainda não percebi se o Benfica realmente queria vendê-lo ou não, não? O Benfica vai ter que vender alguém, penso eu, e tem que ser uma venda que reproduza dinheiro, porque agora vais buscar o Corso, veio o Dia Maria, queres ir buscar o guarda-redes. Nós vamos ter que vender alguém, não acredito que consigamos fazer isto sem ir buscar alguém, ok? Mas isto é a minha opinião. Fez uma Liga dos Campeões, recebeu tipo 70 milhões ou foi, não foi? Sim, e recebeu agora o dinheiro do Enzo também, e obviamente que é muito dinheiro, mas eu penso que se tivermos a oportunidade de vender, vamos vender. Mas pois quer dizer, não está fácil, o João Mário não quer ir para a Arábia, ou seja, provavelmente a proposta financeiramente não é assim tão mais apelativa do que aquilo que recebe em Portugal. Se não, não recusaria, penso eu, nesta altura da carreira. O Rafa, não sei se há alguma novidade ou não, não sei se vocês sabem de alguma coisa, para já está tudo estagnado, ao que parece. Ou seja, a Arábia esquece a sair o próximo ano a custe zero. Eu acho que o Benfica tem que pensar numa boa venda. E essa boa venda, só há dois jogadores, para mim, elegíveis para isso. O Benfica pode fazer uma estratégia de all-in, nesta época mesmo. Tentar fazer uma Liga dos Campeões ainda melhor. Não sei se, nós já cometemos, já fizemos isso e foi um, percebemos que foi um erro. Portanto, não sei se vamos cair nesse erro. Mas pronto, tinhas falado dessa quantia. Quem está agora de bolso cheio é o Sporting, que acaba por receber os milhões do Porro, os milhões do Ugarte. Quer dizer, é tudo a cair agora, são mais de 100 milhões que de repente entraram na conta. E se bolso cheio é relativo, não é? São mais de 100 milhões, tanto que já subiram a oferta pelo... Está bem, mas quando tu estás com o saco vazio, quer dizer, não fica cheio, não é? Certo. Mas é qualquer coisa para irem buscar um ou dois jogadores. Diz-me alguma coisa, o Guio Queres, eu não conheço só daquilo que vejo dos vídeos, parece-me ser um jogador... Sim, há bocado estávamos a ver-se. Parece-me ser um jogador interessante, interessante, pé direito, pé esquerdo... Foi o melhor marcador da... Facilidade de remata. Agora, há uma coisa que eu não me... Custa-me compreender. Ele está na Premiership, certo? Certo. Está na 2ª Divisão de Inglaterra. Com visibilidade para a Premier League. Sim, foi o melhor marcador. Foi o melhor marcador da Premiership. Pelos vistos existem clubes interessados, ou aparentemente gostaria de contar com o Guio Queres. Estamos a falar de 20 milhões. 20 milhões, 21 milhões. 20 milhões e o que se fala é que mais 35% de uma mais-valia, de uma futura mais-valia. Mas 20 ou 30 milhões para um clube da Premier League, não é nada. Como é que... Faz-me confusão. Como é que um clube da Premier League, se o quiser... Porque depois também, se houver um clube da Premier League que o queira... Eu não estou a ver um jogador, não. Eu prefiro ir para o Sporting, prefiro ir para Portugal, para o Campeonato Português, do que ficar aqui na Premier League. Estás a pôr em causa a qualidade do jogador ou a vontade do clube atual ficar com ele? Não, estou a... Estou a... Estou a pôr um cenário, estou a pôr um cenário que... Em que me faz... Em que não sei o que é que é de pensar. Faz pensar, sim. Porquê? Quer dizer, a Premier League são os clubes que têm mais folga financeira e que têm mais à vontade no mercado. Tem um ponto de lança que é sempre... Hoje em dia, para conseguires um ponto de lança de qualidade, 20 milhões não é nada. Exato. 20 milhões hoje em dia não é nada. Como é que um clube da Premier League tem ali um jogador no mesmo campeonato, numa divisão inferior... Já está adaptado ao estilo. Já está adaptado, já está. E como é que 20 milhões ou 30 milhões não vai buscar aquele jogador? Faz-me alguma confusão. Mas calhar vai, calhar vai, não te esqueças. É que esta novela está-se a arrastar, arrasta. Isto só me faz lembrar o Benfica. Com o Cavani, não é? Com o Cavani e tantos outros. Sim. Arrasta-se, 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 depois chega a última da hora e morre na praia. Agora, logicamente, e pelo que parece, o treinador do Sporting faz questão que seja este ponto de lança. E quer que o clube dê tudo para ficar com este ponto de lança. Portanto, acredito que ele esteja bem... Sim, olha, dizem aqui que já não fez o treino da tarde e que já tem clube. Vamos ver. É que eu acho que era bom para o futebol português ter um jogador assim que não sei, não conheço o jogador. Para dizer isso. O tipo que é o melhor marcador da... É daquilo que eu vi os vídeos, pá, gostei, mas enfim... Do Championship. Não tenho aqui grande... Do Championship. Ok, os números não são maus. 50 jogos, 22 golos. Pois é preciso perceber como é que jogava a equipa, se era muito para defender, se era muito para o ataque. Pá, não tenho a mínima noção. Mas, realmente, há de ser um pedido expresso, porque só se fala neste jogador e acho que é alguma coisa que... E vai um bocadinho responder àquilo que foram as perguntas, semana a pós-semana, todas as jornadas, ao Ruben, que era... E quem faz golos, não é? E agora, aparentemente, está aqui um. Pá, vamos ver. Já estamos a falar no Guio Queres há três semanas, meu. É impressionante. Quando é o Benfica, não te incomoda. Não me incomoda? No Di Maria também não vai falar há quanto tempo. Mas no Di Maria não se anda a falar de milhões e que já vai estar. E que afinal não vai estar, o Di Maria já está a afetar há não sei quanto tempo. Não, não faças essa. Eu, para dizer isto, estou-me bem a atravessar. Até disse o dia que ele chegava. Não vou dizer aqui, não vou dizer aqui que é para não cometer um erro. Mas, sim, o Di Maria não é esse caso. Mas quando é o próprio Benfica, e faz-me confusão, como é que clubes como o Benfica, como o Sporting, como o Porta, etc. Tratam tanto tempo para contratar um jogador. Isto é puramente... Então, se não há tão... Há tão controle em a comunicação social. Porque, na minha opinião, era o que falávamos. Às vezes a comunicação diz coisas que não fazem sentido nenhum, não é? Não, é como o Benfica... Imagina, é como o Benfica que dá não sei quantos milhões pelo Coxo. Eu, se fosse o clube que tem, por exemplo, o Querqueixo, dizia, é pá, calma aí, se tens 35 milhões ou 30 milhões ou 25 para este gajo, então tens de ter vindo para o meu. Acho eu, ou seja, às vezes... Ou seja, às vezes nós, para poder fecharmos o negócio, para podermos fechar o negócio, vamos comprometer outros. Percebe? E temos que ser nós, principalmente, a controlar a nossa comunicação social. Bem, mas tu só controlas a tua. Apá, não sei. Do outro lado, existe quem faça falta sair nas notícias em que o clube A, B ou C está interessado em dar X para ver se a corda interesse e qual a senhora depois o valor. Portanto, tudo isto é um jogo. E pode ser jogos também, exato, jogos dos... Pois, quem tem aquela disponibilidade... Exatamente, dos apresários, claro. Quem tem aquela disponibilidade financeira, que não tenha que olhar mais milhão, menos milhão, porque sabe, depois vai recuperar isso em alguma parte do seu contrato. Agora, o Sporting, que tem as contas todas bem contadas, aquilo tem que bater certo e tem que andar ali a negociar. Se calhar o Benfica tem outra disponibilidade financeira neste momento. Se calhar, se quisesse fechar o Guioquero, já tinha fechado. Não tinha fechado por 20, tinha fechado por 22. Tinha fechado por 20. É diferente, porque uma coisa é... E o que me deu a entender é... O Sporting quase que é imprescindível ser aquele jogador. E quando tu mostras que não há mais opções, também perdes um bocado a margem no comercial. Isso é verdade. Os outros depois também sabem. Fazer os outros saberem, pá, está à procura deste, mas se não for este é o outro. O Sporting ainda não foi buscar ninguém, pá, não? Não, acabou de renovar, foi o... Luís Neto. Luís Neto. Está renovado, portanto. Mais experiência continua ali no Sporting. O Benfica não teve mais ninguém? O Benfica atualmente não, também não. O Porto viu uma notícia que os jogadores que se fala, Epá, mais uma vez o Porto a ir buscar ao mercado nacional grandes jogadores. Essa acaba por ser a grande notícia, não está confirmada, mas ao que parece vai acontecer. São cinco jogadores no mercado interno, aparentemente já palavrados e agora devem começar a contratá-los. É isso que eu não entendo nos demais. Mas, espera aí, mas... O Ivan Raim, Ivan Raime, Raime, o Ivan Raime e o Fran Navarro, para mim, são tiros certeiros. Os outros eu não tenho... Mas entre o Luga fez uma grande época. Entre o Luga e o Obrido... O lateral esquerdo do Boa Vista, muito bom também. Exato. Exato. E o Turing, nenhum dos que entra, no imediato, é melhor que o Turing. Não, isso também não é... Pois, mas o Porto também sabemos os problemas que tem, não é? Dinheiro. Claro, não quer dizer que sejam só estes cinco, não é? Eventualmente poderão ir buscar uma linha próxima, não é? Falou-se no... Eu não acredito, pelos valores em causa, o Almos Ratti. O Almos Ratti também não. Seria uma grande contratação, mas eu não acredito. Também não acredito. Eu o vi para o Atlético de Madrid. Pois. Eu acho que a sair... Mas falou-se para o Porto, só que não estou a ver. Acho que também há Nico González ali referenciado, que é um jovem do Barcelona, médio. Portanto, eu acho que o... É um trinco. É o Deco que está dentro da... Porto vai fazer mais um processo. Portanto, eu acho que sim, eu acho que está tudo aqui em caminhar-se para... E um preço mais baixo do que... Exatamente, acho que está tudo aqui em caminhar-se para o Porto conseguir ter uma equipa competitiva. Embora o Benfica, eu acho que o melhor que podia fazer era ir buscar dois ou três e ficar com os que têm e já era muito bom. Apesar de nós olharmos para o banco e falarmos muito sobre isso, se calhar era preciso ali mais qualquer coisinha. Mas se nós pensarmos no Tiago Gouveia, quer dizer, jogadores que não precisamos de contratar e que podem ser úteis pelo menos para estar no nosso banco, acho que estamos bem. Mas já apareceu. Em relação ao Porto. Mas já havia uma notícia que, vindo o Di Maria, que o Tiago Gouveia fica sem espaço no plantel? Eu acho que isso ele vai ter que provar e vai fazer por isso, vamos ver. Há muitos jogadores que estão impostados que realmente podem fazer ali, podem nos dar muito jeito. Eu digo nós, eu, Benfica, adeptos. Em relação ao Porto, não faço-se grande ideia como é que vindo destes jogadores vão encaixar todos os outros que lá estão. Ou seja, não sei se o Ivan Raim é direto ao Onze, não sei se o Fernando Navarro é direto ao Onze, quer dizer, se mantiver a estar a M. Claro, com o Sérgio de Conceição não é fácil ele dizer em direto ao Carmo. Eu estou a dizer isso, Carmo, para estar aí buscar jogadores e mesmo o Sporting se está a apontar para jogadores titulares ou que podem entrar na equipa principal. O Porto está a fazer um mercado mais de consistência, mas não há nenhum jogador que eu diga. Este vai ser titular, para já. Não sei se estão-me a fazer entender. Ou seja, parece que é uma coisa mais de um dos teres, não é? De estrutura, de equipa, o que o Porto está a fazer. E aquilo que o Benfica está a fazer é pedras basilares para poder atacar. Ou mesmo com o Sporting, indo buscando se realmente este Guioqueras for um matador, acho que é muito o que faltava ali ao Sporting. Não só, mas uma grande lacuna. Sim, para mim fica a concluir esse, a concluir essa transferência. Fica a falta ao médio defensivo. Um médio defensivo, fica claramente ali um 6 e um lateral direito, acho eu. Pois, porque o outro não vai continuar. O Bellerin não continua. Acho que um lateral direito e um trinco. Porque depois em termos centrais o Diamandé, gostei muito do Diamandé e gosto muito, embora tenha jogado pouco e tenha tido problemas musculares. É muito à base de problemas musculares. Santos Jusso, não? Santos Jusso. Claro, é muito bom. Gosto, mas nota-se que é um gajo que vai ter sempre problemas. Gosto. Mas eu acho que o Sporting tem que ir... Deixa-me perguntar-vos aqui um... Tem que começar a ver guarda-redes também. Sim, deixa-me perguntar-vos aqui um... É guarda-redes, quer dizer, o guarda-redes do Sporting. Já não há pontos ao Sporting. Dá mais pontos ao Sporting, já não há mais pontos ao Sporting. Já não há mais pontos ao Sporting, mas nesta época também me te orgulava como já era. Adoro guarda-redes de Inglaterra do Sub-21. Sim, adoro, 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 adoro. Olha, mas deixem-me perguntar. Falavam na lateral e eu pergunto o que é feito do Gonçalo Esteves. Sim. Uma promessa inacreditável que está lá. Lembrei-me disso. Mas onde é que ele anda, além de andar na noite, não andamos a vê-lo em malado nenhum. Eu nem na noite, porque eu deito-me cedo. Exato. Nem isso. Foi para o Estoril, não é? Foi apostado ao Estoril. O Gonçalo. O Toro. Exato. Mas repara. Nem todos os jovens vão dar, essa é sempre certa, mas realmente é o adulto que está lá e que pode agarrar completamente essa lacuna. Eu não sei se é o caso, mas se realmente não for profissional, vai-se deitar na cama que fizer, não é? E ainda por cima foi o Amorim que meteu todas as fichas nele ao início. Sim, sim. Portanto, acho que é um jogador que neste momento não a vende essa posição, se tiver a cabeça no lugar, acho que pode perfeitamente fazer essa posição. Tem qualidade, sim. Tem muita qualidade, sem dúvida. Ele vai muito para espaços interiores, não é? Não é... Vertical. Não é muito vertical. Veja. Ele procura muito o espaço interior. É pá, mas isso o Gonçalo pode corrigir, não é? E o modelo de jogo, a ideia de jogo do Sporting passa... Precisa de um gajo. É o contrário. Tens alturas que, senhora, o povo havia muitas alturas de jogo, principalmente ali na fase de criação, ia muito para dentro, criava aqueles desequilíbrios. Então, e o do Estoril, que foi do Sporting? Qual? Tiago Santos? O Tiago Santos. Tiago Santos é uma boa posição. Pode sempre voltar também. Eu acho que o Sporting pode ter soluções para a direita e mesmo... O Porto eu acho que está bem. Boifica-se realmente agora a perder o Gilberto, precisa também de ir buscar, mas o Sporting talvez tenha uma solução aqui, acho que no próprio plantel, no caso do Gonçalo, parece-me a mim, se não der agora também não vai dar. Se não, esse miúdo que não pode ir para o Benfica por causa da cláusula anti-rivais, mas pode ir para o Sporting. Portanto, acho que pode ser uma boa solução. Mas vamos ver, acho que muita tinta vai correr neste mercado. Olha, há bocado falaste no quer-quer-se, o Benfica ainda não tem lateral esquerdo. Além do Ristito. Ainda não tem, ainda não tem. Vocês acharam, pá, o que eu vi do Ristito, isto não me pareceu que fosse um tipo mau. Nem a mim, mas precisas sempre de outro. Existe um jogador na Primeira Liga que merecia a atenção dos três, quatro grandes, aqui, que é o Leonardo Lelo, no caso da Pia, lateral esquerdo, que é a falta que existe de lateral esquerdo. Sabes que eu não gostas de... Epá, gosto, mas não me diz nada demais, percebes? Se calhar vai-me calar um dia. Mas eu gosto de lateral esquerdo, que ele tem uma característica muito boa, que é agressividade, muita qualidade técnica. Gosto do Leonardo Lelo, gosto do Bruno Langa. Mas quais são as qualidades que mais gostas do Lelo? Acho que é a Léa Rassudo, acho que defende bem. E eu acho que percebe bem os momentos, quando é que se enquadra, quando é que se deve enquadrar na parte mais ofensiva. Já, era isso. Portanto, eu acho que é um jogador... Vejo ali um potencial, chegando a uma equipa grande, não digo que entra e é titular de caras, mas se calhar aquilo que o Ristich fez com o Grimaldo, e se for dada a oportunidade ao Ristich, e se o Ristich realmente conseguir dar conta do recado, este jogador iria aprender, ir jogando aos poucos, iria... Porque ainda é muito novo, ele tem 20 ou 21 anos, portanto acho que ainda é... Eu sou sincero, eu tenho dificuldade em entender, no caso do Benfica, ganho a Youth League. A Youth League é a liga dos campeões de jogadores jovens, não é? Portanto, supostamente, são os melhores, ou a melhor equipa da Europa naquele escalão, não é? Certo. Se aquela equipa tem tanto jogador com qualidade para constituir um plantel tão forte, pá, porquê que não se define um projeto a médio prazo e dizer, pá, desta equipa, daqui a 4, 5 anos, X jogadores têm que ser integrados no plantel principal. Mas tu tem... Mas eu acho que o salto ainda assim é muito grande, o salto que existe da... Existe uma diferença muito grande. Mesmo do Chub 21 para depois para a equipa principal. Nós só olhámos bem aos jovens que agarraram, não há assim tantos e por isso é que nos surpreendem, portanto não me choca assim tanto que não haja um lateral esquerdo. Nós íamos fazer aqui uma coisa engraçada que era, vamos fazer, falar de jogadores antigos do nosso imaginário, mas agora pergunto-vos, atualmente deem-me 6 laterais esquerdos inacreditáveis e vou-vos pedir a seguir direitos. E vocês vão ter uma dificuldade muito maior em lembrarem-se em laterais esquerdos do que laterais direitos, porque há poucos no mundo. Laterais esquerda... Há muito poucos. Tens o Croata. Isto é normal. O Croata, como é que se chama? O tipo do Tottenham? Ou o Perisic? Não, o Perisic não. Não, não, não. Falta-me agora um não. Mas o... É aquilo que eu mais gosto atualmente. Há muito tempo esta parte que... Não há, por isso. Laterais esquerdos, centrais, pé esquerdo. Central de pé esquerdo também há muito poucos. Também é... Quando existe o preço, valoriza logo... Mas qual é que é a razão? Será que na formação tu preferes dali fazer um extremo e não... É porque os extremos esquerdos estão o que dizes vindo. E laterais não. Tu tens países que são mais afetos a sair guarda-redes? A outros que é mais pontas de lança? Mas laterais esquerdos não há. Essa é que é... Essa é que é a minha questão maior. Porque realmente nós olhamos para trás. E mesmo para o passado, quando nos lembramos de grandes laterais esquerdos da história... Pá, também não enches a mão. É o querido... Não, laterais esquerdos... Não, Roberto e Carlos, Marcelo... Marcelo... É Roberto e Carlos é logo o primeiro, não é? Roberto e Carlos, Marcelo... Maldini... Jogou muito tempo lá atrás. Esquece o Lizarra Azul... Sim. Está difícil chegar ao quinto, estás a ver? Agora diz-me sinal. É pá, pá, é assim de repente... Não é por poder. É por... A minha idade é que também já está... Então agora faço-te o desafio. Diz-me sinal da direita. Cafu, Maicon... Mas antigos ou agora, ou do que seja? Pode ser agora também. Cafu e Maicon... É que só o Cafu e o Maicon... Só esse encheu isto tudo. Agora pode ser João Cancelo... Michel Salgado, Cancelo... Miguel, Paulo Ferreira... Filipe Lam... Há mais. Diz muitos, agora não me estou... Mas há muitos. Lilian Turran... Sim, há muitos, há muitos. E quando comparas com o latrário-esquerdo é difícil. Esse é... Sim, não, o latrário-esquerdo sempre... Era isso que eu estava a querer... Era aí que eu queria chegar. Sim, era aí que eu queria chegar. Olha, entretanto, acho que podíamos dar aqui uma palavrinha... À nossa seleção feminina. Portugal bateu-se muito bem, eu vi o jogo com... Agora com a Inglaterra. Inglaterra. Foi realmente uma partida... Quem diz... O pessoal tem que experimentar ver. Porque quem diz que aquilo não é futebol tem que ir ver. Porque já as equipas já estão muito bem trabalhadas. Já obviamente que não é a mesma intensidade. E ridículo é aquele que pensa que vai ver um jogo de futebol feminino e está à espera da mesma intensidade. São atletas que o estão a fazer. E cada vez mais atletas. E acho que pode ser um... Digamos que sendo a primeira vez que Portugal consegue meter uma equipa feminina no Mundial, não podemos sequer ter a exigência de fazer milagres. Mas temos ali uma equipa muito unida, bem orientada, que é algo que se eu vos dissesse há quatro anos que iria acontecer, nenhum de nós acreditava. Em quatro anos o futebol feminino dá um salto inacreditável em Portugal. Sim. E acho que vamos começar a colher esses frutos agora. Tu basta veres que até há, sei lá, cinco, cinco anos que há mais, sete, oito anos para trás, o clube que tinha mais campeonatos nacionais de futebol feminino era o primeiro dezembro que as jogadoras recebiam, umas não recebiam, outras recebiam 50 euros e treinavam à noite. É. Portanto, a evolução que houve no futebol feminino, portanto, o primeiro dezembro que era a equipa que ganhava tudo, foi não sei quantos anos seguidos o campeão nacional. Para agora, não tem nada a ver. Houve uma evolução brutal. Hoje já tem jogadoras a ganhar bons salários. A nível mundial já ganham bons salários, já têm bons contratos. Aqui em Portugal não se paga tanto como lá fora, mas já começamos a ter muita competitividade e a prova é agora este jogo, este jogo contra a Inglaterra. A Inglaterra é das melhores equipes, é das melhores seleções do mundo e bateram-se igual para igual, portanto, sem medo, sem nada. Não, é assim, foi muito a defender, como é óbvio, a Inglaterra sempre muito lá para cima. Epá, e depois elas têm cada extremo que eu a disse, pá, tu dava jeito às vezes para jogar, para meter aquela malta em sentido, porque há muita técnica, há muita velocidade, há força nas canetas, aquilo não é de todo brincadeira. Epá, e depois acho que há uma, um espírito de união muito forte, tanto numa seleção como noutra, como eu vi. Tu és menino para ver também o Mundial ou para ir acompanhando, e eu digo já que não me espantaria se fizesse a melhor figura que o Sub-21. Também não é difícil. Não é difícil? Passar não é fácil. Não, passar não é fácil. Sim, mas não é fácil, certamente. Pelo jogo jogado, pelo jogo jogado... Epá, eu acho que é, lá está, é que é falta de vontade. Epá, eu li mal-te a dizer que a culpa é do Rui Jorge e não sei o quê. Epá, obviamente que o Rui Jorge faz parte, portanto, tem culpa, é evidente, mas o Rui Jorge não tem culpa que a seleção faça três, quatro jogos e que em três e meio deles ande-lhe a arrastar-se. Acho que o último jogo foi o melhor deles todos. Exato. Então é o último jogo. O último inteiro... Sim, talvez sim. A segunda parte. Foi o melhor deles todos. E tem a ver com o quê? Então aprenderam de repente? O Rui Jorge passou a treinar bem a equipa? Era o cozinho apertado, como se costuma dizer. Tinha o que ir para cima deles. Lá está, perceberam? Perceberam? Epá, esta merda se a gente não deram o chinelo... Eu nem me choca ontem. Ontem? Ontem, não. Sim, ontem. Foi ontem. Sim, sim. Nem me choca ontem. Acho que já estava à espera. Por quê? Não, até foi bom demais. Agora vou ver com o resto. Por aquilo que andávamos a apresentar. Por aquilo que andávamos a apresentar. Não me choca pelo jogo que foi feito. Na primeira parte a Inglaterra teve por cima. Na segunda parte Portugal tentou ter uma reação. Nem sempre. Muitas das vezes mais com o coração do que a cabeça. Sem dúvida. Uma coisa assim muito deslavada, mas pronto, mas com atitude e tentaram. E acho que mereciam, se fossem em prolongamento, acho que não era escândalo nenhum. O que me chocou mais foi os outros jogos do grupo. Os jogos do grupo. Sim. E eu olho para aquela seleção. Aqueles jogadores, eu sinceramente tenho que reconhecer que neste caso, por exemplo, para a Inglaterra, que é melhor que nós, ponto. Claro. Porque nós olhamos para a seleção de sub-21 e vês aquele jogador que está a causar impacto na primeira equipa, numa equipa grande. Tens o João Neves no Benfica, causou no final do campeonato, causou impacto, causou. Tens o Pedro Neto, que é um jogador que teve muito tempo lesionado e que voltou. Foi um dos melhores. E que é um jogador que encaixa em qualquer, eu acho que era um jogador que encaixava em qualquer equipa em Portugal, encaixava bem. Mas a gente olha para o resto, não é? E o Henrique Araújo tarda em afirmar-se. Foi emprestado para a Inglaterra. Está, também dá acesso. Deve ter a confiança no banco. Deve ter a confiança cá em baixo. Deve ter a confiança cá em baixo. Deve ter a confiança cá em baixo. Até tem um lance bom de cabeça. É lá a ponta de lança. E eu sou um fã, vocês sabem que eu sou um fã das qualidades que o Henrique tem, mas tarda em afirmar-se e o tempo vai passando e Nelson Oliveiras já o Benfica teve. Sim, os jogadores prometem muito e depois não conseguem, embora eu acho que o... Reparem, este teve um ano parado praticamente, não é? Ele jogou pouquíssimo. Ele jogou pouco. A confiança dele deve estar nas lonas. Mas tem que haver uma razão para isso e só ele é que poderá responder. Portanto, eu acho que ele é muito novo. Estes jogadores vão muito a tempo de poder dar a volta a isto. Mas é uma qualidade que vai cair de muito. Deixem-me só dar aqui uma nota que a esta hora o Chub 19 estão a ganhar 1-0 à Polónia. Gabriel Brás, o central do Porto, fez o gol. Portanto, lá está. Estes miúdos se calhar também querem ir de férias, mas para já estão a ganhar. Mas o gol de Portugal, Hugo Félix, neste momento o irmão de João Félix, é o que está aqui dito, que está a assistir ao jogo, acabou de fazer o 2-0. Estou curioso para ver este europeu de sub-19, porque estes miúdos têm uma garra do carácter. Esta seleção da Inglaterra, por exemplo, quantos jogadores estavam na Premier League? Falaram disso durante a transmissão ou não? Não sei, não faço ideia. Mas pronto, estão todos a jogar provavelmente. E todos eles querem férias. Ou os nossos só é que querem férias? Todos. Exato. Todos. A questão é que todos querem férias. Mas os nossos querem outras coisas. Não acho. Não sei. Não acho que... Falta qualquer coisa. Esta é uma geração que está longe daquelas que fomos sendo habituados nos últimos anos. Eu acho que é uma geração... Não tem a mesma qualidade. Mas devia ter outro frio. É que os jogadores bons já estão na... O Nuno Mendes tinha idade para lá estar. Exatamente. Existem jogadores que o António Silva tinha idade para lá estar. Sim, tu se pensásse em jogadores mais novos que podiam ter ido... Ui, ganhavas. A tu mas ia na Inglaterra. E na Inglaterra também não? Não, por isso mesmo. Portanto, os bons que tu tens, levaste para... Levaste para... Pois, deve haver menos variedade. E ficas com menos opções. Está bem, ok. Opções antigamente, há umas gerações atrás, era ao contrário. Há umas gerações atrás, ia, subia a A, mas ficavam lá os outros todos. Sim. Faziam muita diferença. Sim, sim. Olha, eu acho que daqui passava... Estava aqui a ver se cair alguma novidade. Não há nem contratações, nem nada, nada... Nada aqui para falar de novidades. O Di Maria continua sem aparecer no aeroporto. Já lá deve estar o malto à espera. Tem que esperar mais um bocadinho. Para mais um bocadinho. Lá para dia 5 ele deve estar aí. Se não tiver, olha... É bom que comecem aí a ter medo. Mas acho que vai lá estar. Por acaso, olha... É engraçado. Eu tinha aqui feito aqui uma questão. E há aqui uma pergunta que é muito engraçada. Saindo aqui do tema, qual é que é o jogador que já jogou num rival que queriam ver na vossa equipa? Vocês não podem responder, mas eu posso. Eu posso também. Tu podes dizer dos três, que é o que vais dizer. Mas é uma pergunta muito engraçada. O jogador... Adamel Falcão. Se eu fosse... Se eu fosse do Sporting, Oscar Cardoso poupava um bocadinho nos golos fritos. Se eu fosse do Porto, Aymar. Tu. Tu. Bem, se eu fosse... Do Sporting... Queria o Domingos Paciência. Acho que foi o jogador até hoje que marcou mais golos ao Sporting. Já. Se eu fosse... Do Benfica... Queria o... Jardel. Ok? E se eu fosse do Porto, Queria... Tiveram o Lietzan, mas... Queria... O Lietzan que marcava golos. Não conta. Escolhe outro. E esse não conta? Não, esteve lá. Efetivaram. Então, João Vieira Pinto. Ok. Bruno. Ele repetiu alguns que eu ia dizer. Fá mal? De muda? Não, então... Como é que se és que eu respondi antes de ti? Eu se fosse... Eu se fosse do Sporting, Do... Eu se fosse do Porto, Queria o João Vieira Pinto. Não batas aqui. O homem teve em Angola há muito tempo. Não se lembra que não se pode bater na mesa. Não batas na mesa. Do Porto, Queria o João Vieira Pinto. Se fosse do Benfica, Queria o Palinho de Santos. E se fosse do... Só para limpar. Só para limpar. E se fosse do Sporting, Queria o Mozart. Espetáculo. Desafiamos esta pergunta no TikTok. Façam aí as vossas apostas no jogador que vocês queriam. Jogador rival. Nunca jogou no teu clube. Jogou no teu clube rival. E querias... No teu rival, neste caso. E querias vê-lo na tua equipa. Dá aqui um bom desafio. Olhando para trás. Vocês a semana passada pediram-me para puxar à memória. E eu falei aqui de um jogador que depois fui para casa ver vídeos dele. O Larsen. E efetivamente havia gajos muito melhores que ele. Mas foi um gajo que me marcou. Claro. Foi um gajo que me marcou. E às vezes o que nos marca não são efetivamente os melhores. Sem dúvida. Aqueles que existem aí e que são ícones. Sem dúvida. Mas depois também me lembrei do Adriano. Para quem jogou pés... Imperadora. Lembro-me perfeitamente que o pé 6 era o gajo cheia do make-up. Pumba. Imperadora. Passa do make-up, pega quadrado até ao fim. E a bola estava lá dentro. Lembrei-me do Adriano. O Recoba foi um dos que mais me marcou. Porque tinha uma finesse muito grande naquele pé. E depois fui vê-lo ao vivo. E gostei muito. E se eu pudesse dizer mais um só para concluir três. Já disse. Recoba. Larsen. Adriano. Muito fraco, meu. Mas eu posso lá voltar. Calma. Eu certamente... E os teus três estratosféricos, meu. Não, não. Eu não vou falar do Ronaldo. Marcaram. Sim, que me marcaram. Eu não vou estar a falar de jogadores. Não, tirando desses outros nomes assim que te marcaram. Por que razão fosse? Por que razão fosse? Sim. Penteado. Pulse Pulse. Vanistel Roy. Aquela equipa na altura do United mexeu completamente comigo. O Ferdinand. Tchurram. Não tem nada a ver, mas são jogadores que me marcaram. Portanto imenso o Tchurram também. O Tchurram marcou-me de uma maneira brutal. Lembras-te da dupla de ponta de lanças do United? Só se quer. Andy Cole e Dwight York. Não me lembro. Não é do meu tempo. Não é do meu tempo. Esquece. Mas eu podia dizer cantonado. Há um golo na Liga dos Campeões. Há um golo na Liga dos Campeões. Do Andy Cole e do Dwight York. Jogado entre os dois. Aquilo é... É poesia. Muito forte. É poesia. Tem que ver. Aquilo é de ver e chorar. Tem que ver. Por acaso não conheço esse golo. Está na net. Será que conseguimos pôr esse golo na televisão? Acho que o Tiago é gajo para isso. Se ele não conseguiria eu até vou lá. Estou já desbunda. Golo entre Andy Cole e Dwight York. Nas Champions. Acho que aparece logo. Acho que aparece logo. Aparece logo. O homem não faz. Simples. Simples. Não é? Não estejas à espera daquele golo. Não, mas agora quer ver tu. Estás para aí a dizer... Estás para aí a pôr isso lá em cima. Deixa lá ver. Deixa lá ver como é que foi. Não, mas isso é vários golos. Atenção. Não. Calma. Deixa estar. Mas mete, mas mete. Há de estar aí. Há de estar aí. É saber. Agora vamos ver. Estes gajos na frente. É, ganharam uma Champions. Quando for o gol diz. Quem? Não há de ser este? Não. Maldito, isso é uma novidade porque neste momento o Spotify já tem vídeo. Portanto, se nos estiveres a ouvir no Spotify, podes ver. Portanto, vai aqui abaixo, carrega. Vai-te abrir a janelinha e consegues ver exatamente aquilo que nós estamos a ver neste momento. Para quem só nos está a ouvir, tem o YouTube. Para quem usa Apple Podcast, olha, instala-se o... Tiago, tenta pôr golo, Andy Cole, Dwight York, Champions League. Vou participar em uns 30. Ok. Pois, eram assim tantos que eles faziam? Eram, esquece-me. Vocês viram qual é que eram? Talvez seja este aqui. Amazing. Não, isto é 5 minutos, era optável. Acho que é este, ou não? Foi às vendas? Não, mas pode ser este mesmo. Amazing. Ah, Amazing Football. Eu não me lembro bem. Oh, deve ser este. Espera aí que está ali meio no cantinho. Este, é este aqui. Estão simples. Mete outra vez. Epá, que merda é esta mesmo? Tu vê, vê. Porquê é que eu estou acordado, pá? Olha lá, o gajo deixa passar. É porque é um reel, estás a ver? Ah, ok. Quer ver? Vê outra vez que isto merece ser visto. Olha o gajo, deixa passar. Sabe que o outro está lá? Ele tinha uma cumplicidade dos dois. Mas olha, reparem nos centrais, meu. Oh Tiago, esta malta nunca nos viu jogar à bola. Graças a Deus. Nós fazemos isto praticamente todas as feiras, meu. Pois, mas não é contra o Barcelona. Não é contra o Barça. Este é aquele do golo de eleição. Quem é que são os centrais? É aquele, o Reisiger, o lateral Reisiger e o... Então agora, Tiago, tu agora vais pôr o meu golo de eleição, por favor. Não, mas não é o meu golo de eleição. Não, não, mas já falaram. Eu lembrei-me agora de uma dupla. Lembraste-te de uma dupla com um golo de merda que isto no pés é a toda hora. Já me vão cair em cima a dizer que é um golo de merda. Esquece, este gajo imóvel. Roberto Carlos Zinadine Zidane Champions League. Eu não precisei para nada. Estavas no colo do teu pai a ver isso. Oh, meu filho, isto é... Que idade tu tinha? Que idade tu tinha? Faz tuas contas. E tu já ouviste ele a relatar esse jogo? O que é que lhe passou pela cabeça? Não, mas olha, até a imagem... Ele diz que a bola é metida. Ele diz que a bola é metida. Ele vai a correr para não deixar a bola sair e diz que vê uma mancha branca. Vê uma mancha branca do lado direito dele. É este. E depois o Zinadine faz aquilo. O Zinadine faz aquilo. Esquece-lhe. Este gol é uma magia pura. E cada vez menos vê golos destes da antologia, penso eu. Ou seja, eu acho que sim. Eu acho que... Cada vez mais. O Bruno é treinador e eu vou-te fazer essa pergunta. Porquê que o jogador está proibido de rematar fora da área? Não, não está proibido. Para mim está. Não, não está proibido. Gostava de ter aqui o Bruno Fernandes que acho que ele é um rebelde nisso. Não está. Chuta muito fora da área e muitas vezes... Não, em Inglaterra. Em Inglaterra... Mas em Inglaterra vem muito marco longe, meu. Epá, mas há muito poucos. O futebol é diferente. O futebol é muito mais mecanizado. E ontem estive a ver os melhores golos da Premier League deste ano. Quantos e quantos de fora da área? Sim, sim. Quantos e quantos. Inacreditável. Tens algum golo ou não? Tenho, mas não me lembro. Pois é isto. Sabes que... Olha... Malta do ciclismo normalmente não sei. Não, vi muitos golos... Bom, Tiago. Mas podemos falar de ciclismo também, se quiseres. Jorge Hadji. Já vais pôr nomes que nem eu sei escrever. Jorge Hadji. Jogador rumeno, meu amigo. Ficas a saber. Jorge Hadji. Marca-me um... É Jorge com G. G-E-O, ok? Jorge Hadji. Mas e vocês estão... Falem-me lá dos jogadores. H-A-G-I. Uma qualidade... Era chamado o Maradona dos Carpets. H-A-G-I. Era o Maradona dos Carpets. Era assim uma coisa impressionante. H-A-G-I de Gato e I de Itália. No Mundial de 94... Ali... H-A-G-Best-Bolves, Meta-Li... White-Bolves, eu sei. H-A-G-Best-Bolves. Metia a bola onde queria. A 20, 30 metros metia a bola. Era uma coisa impressionante. Arranca com qualquer bola. Ui, isto agora vai a cheio e tudo. Melhor para isto. É esta? Isto é no Galatasaray. Isto é, afinal. É este menino? Sim. Oh! Só assim. Oh! Só assim. Gaste-me nem percebe de bola, meu. Façam-me um favor a vocês próprios. E... Não tens a pena. Vejam este episódio no YouTube. Isto não dá para relatar. Só assim. Não, mas vais ver um golo. Eu acho que é no Barcelona. Só quero admitir uma coisa. Nunca ouvi falar deste jogador. Isso é inacreditável. Mas já jogou no Barcelona, meu. Ele não jogou no Barça. Jogou a jogar no Barça? Acho que... Não, é do Galatasaray. Olha este gol. Hã? Sim. Tu escolheste gol. Vais-me dizer que há disto hoje em dia. Lá está, meu. É diferente, meu. O jogador tem menos liberdade, é verdade. Não tem... Eu acho que há muita técnica. Há muito aquele futebol de meter a bola dentro da baliza. Um bocado como o primeiro gol que nós vimos aqui. Olha para ele. Olha, olha, olha. Só assim. Quando quiseres saber o que é que são jogadores, jogadores a sério, esquece. Tu estás a tentar fazer uma coisa engraçada que é contribuir para a estatística de malta mais velha para ouvir este programa. E acho que estás a conseguir. Olha... Isto é inacreditável. Mas olha, os teus jogadores, então. Os meus jogadores. Obviamente, fenómeno, já falámos. Não conta, não conta. Não conta, ok. Então, a seguir, eu adorava o Romário. Se quiseres meter aí golos do Romário, deixa lá. Também é bem-vindo. Ganhamos aí golos todos. Mas os golos do Romário são sempre... Romário, olha. Romário podes pôr Romário... Isto é o meu meio círculo de ideia. Metem aí. Gol do Romário contra Corinthians. Acho que foi contra o Corinthians. Mas isso já é na fase final. Lembras-te do Amaral, que era do Benfica? Claro. O Romário... Achincalhou o Amaral. O Amaral já veio falar nisso. Já veio falar nisso. E depois faz assim um chapéuzinho sem ângulo nenhum. Olha. É esse aqui. É essa a lenda que endireitou os olhos ao Amaral. O Amaral ainda hoje agradece. É um ou outro. Vê lá. É um ou outro. Podes pôr o primeiro. Põe o primeiro. Olha, o Amaral veio agradecer que endireitou os olhos à conta disto. Aí está. Aí está. Lá vem ele. Não é este. É. Agora é metido ali. Pomba. Olha para isto. Olha para isto. Olha para isto. Mas se for de cara ao Amaral... Segura-te. Ui. 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 Que eu nunca vi isto na minha vida. Olha, isto é a fase final da carreira. Não te esqueças, não é? O resto faz o elástico. Olha, olha. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Deu o pôr-te a pé no vazio. Eu terminava a minha... Olha, eu terminava a minha carreira. Se sofresse esse gol, me terminava a minha carreira depois de marcar este gol. Não digas isso. É aí. É pá, inacreditável. Inacreditável. O Guardiola diz naquele espaço da área que não houve melhor. Nunca houve melhor. Já. Olha, adorava o Romário, então. Adorava o Zidane. Não conta, pá. Não conta? Não digas que vamos repetir. Calma. Fernando Redondo. Paulo Sousa. Adorava o Paulo Sousa. Mesmo. Já não é a primeira vez que ele fala do Paulo Sousa, aí ó. Gostava mesmo muito do Paulo Sousa. São quantos? São três. Já está. Já está. Já, já, já. Mas há tantos. Estão a dizer. Lá, vá, Nelly. Genluca Vial. Fala para o micro, estás a falar longe. Genluca Vial. Lá, vá, Nela. Tomás Brolin. E aí, há tantos jogadores. Alessandro Del Piero. Roberto Obadio. Tu, nessa altura, os italianos. Sim. Hernando Crespo. Hernando Crespo. Crespo. Não, era... Matauce. Lothar Matauce. Inacreditável. Matias Samar. Inacreditável. Michael Owen. Sim, Michael Owen adorava. Alan Sheer. Já não me lembro, não é do meu tempo. Michael Owen. O antigo, aquela raquete. Acreditável. Olha, querem dizer alguma coisa? Está... Não, então agora vamos de férias, não é? É. Agora vamos fazer aqui uma pausazinha. Vamos deixar haver temas. Também é importante. Respirarmos aqui um bocadinho. Reestruturarmos aqui um bocadinho. É pá, digam-nos se gostaram ou não disto que nós andámos aqui a fazer. Acho que, efetivamente, pelo menos nós adorámos fazer. Vamos voltar com toda a energia. Vou ter saudades. As segundas-feiras ao fim do dia já não vão ser as mesmas. Sim, mas era boa, umas sugestõezinhas, coisas, alguns tópicos que se queram... Então, olha, diretamente para o TikTok, digam-nos o que é que gostavam de ver neste programa. Rubricas, temas, o que vocês quiserem. Mandem as vossas sugestões. Escrevam aqui nos comentários. Pelo menos assim o Pedro é obrigado a ler os comentários. E são sugestões, são bem-vindas. E nós, quando voltarmos desta pausa, não sabemos bem o tempo. Devemos voltar ali um bocadinho antes do jogo da Supertaça para falar. Ou pelo menos fazemos um programa aí da Supertaça. Mas digam-nos da vossa opinião o que é que vocês gostariam de ver aqui. Nombres de convidados, enfim. O que vocês quiserem. Cá estamos para ver e ouvir. É isso mesmo. E boas férias, pá. Boas férias, não. O gajo vai continuar a trabalhar. Tu, não. Não, também. Boas férias do podcast. Exatamente. Isto é que vai de férias. Portanto, no programa em que chegam canecas, ficam cá à espera que quando a gente volte. Não te esqueças do sininho. Não, fecha o Bruno. Não. Fecha lá tu. Não, não, não. Estamos com saudades, pá. Tive muito tempo fora. Estamos a ouvir rocalhada como o caraças. Vá lá, já está, vai dar tempo. Então não nos perca. Olha aí o micro, cara. Tu devias estar a ouvir, porque às vezes devias ouvir a tua voz e ir para o espaço. Então não nos perca. Acompanhe-nos no podcast de Apple Podcast, Spotify, YouTube, TikTok e essas coisas todas que eles sabem. Estás me ouvindo bem? Estou a ouvir muito bem, mano. Pronto, lá em casa também já me ouviram tudo o que eu tinha para dizer. Mas falta tudo. Dinho. Não há nada. Como é que é a notificação? Então... Assim ficamos. Está feito? Abraço. Até à próxima. É curtinho. Foi o quanto é bem que me saiu. Mora aí. Foi. Mora aí. Acerta. Está perfeito. Está perfeito. Está bom. Até à próxima. Fechou? Olha. Hoje não há jantar. Está bom. O cabrão ainda não pagou o jantar, meu. Foda-se. Foda-se.